A coletiva da categoria Superbike Pro Master Ricardo Sunier, por favor, fale um pouco da sua corrida Como foi o bom desempenho na corrida? Boa tarde, um saludo a toda a aficiência do Brasil Falo pouco português, é minha primeira vez em seu país Eu senti que a organização é muito boa A atenção de todos os brasileiros é muito boa também É a primeira vez, esperemos que a próxima carrera seja um pouco melhor É uma moto rentada, alquilada, não sei como se diz Não é minha moto Espero para a próxima corrida Tener minha moto aqui Vamos realizar todo o campeonato completo do Brasil O nível dos brasileiros é muito bom E isso é o que estamos buscando, subir o nível nós Muito obrigado Luiz Cerciari, vencedor da Pro Master Luiz, Cerciari, na sua categoria fica mais fácil Mais um troféuzinho no bolso É, como eu já disse Não posso desmerecer meus colegas De jeito nenhum Eles estão em evolução Ele tem problemas com moto Que não é a dele Como ele falou, não está acertada O Gornat também não está bem treinado Mas são concorrentes De boa qualidade É que o meu foco já está há algum tempo Treinando com os meninos pró E eu estou conseguindo ainda Graças a Deus Estou conseguindo Cada hora melhor Cada hora vem meio segundinho E eu tenho que deixar meus amigos E tentar acompanhar os amigos mais novos Tá certo Muito obrigado Parabéns aos dois Obrigado